Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E estamos aqui também com o Wolf, que está de Lulu E agora a gente vai fazer este Aranda delicioso Eu vou dar uma prévia base, vai ser uma bota, com certeza, mas vai ser engraçado porque a gente vai ver a Lara morrer Gente, a Lara não sabe jogar LOL, então presta atenção no Master Yi, tá, durante a gameplay Porque isso vai ser fantástico Lara, você sabe os poderes desse herói, Lara? Não, 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 não Tá, Lara, o seu Q faz você acertar quatro inimigos de uma vez Aperta Q em alguma coisa aí, boa Pronto, viu? Parabéns, agora volta Aperta W Lara, você fez uma coisa boa Cara, foi o sacrifício necessário Lara, o seu W faz você ficar parada, aperta W Ó, você está com o escudo e você está se curando, ok? Você usa isso para se curar, ok? O seu E, aperta E Aperta Aperta aí, Lara Já me mataram, que absurdo Que absurdo Lara, pressione E, Lara O seu E faz com que os seus ataques básicos causem mais dano do que o normal, ok? Cadê a Larinha? Eu vou ajudar a Larinha, deixa eu pegar a Lara Parabéns com vocês jogando muito perto Muito bem, Lara, agora é só usar o seu kit de habilidades com destreza Não, Lara... Lara, eu estou no W ali, velho, eu estou na... Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Lara, você usa o W e fica parado, escondidinha Ó, quando o seu W fica pronto, você se esconde e aperta W E fica parada Mas, mas, mas ele está em 15, 14, 13 segundos aí, então vai mudar Tá escondidinha, escondidinha Isso, aperta o W quando der Um aliado Não, inferno Pô, quem é aquele? Não interessa É o Hag Nossa, é muito, é muito bichoso, é o Hag, é muito bom Esse Hag é muito bom, vocês estão vendo aqui o Hag de K Vai, Lara, volta, Lara, volta, Lara Que que você está... Lara, você está muito avançada, Lara Eu vou sair da base quando meu item estiver pronto Gente, a gente está levando um couro tão gostoso Cara, o que que eu faço? Eu estou aqui, estou aqui Cara, Lara, o seu objetivo como Mastery É... vamos ver Seu objetivo como Mastery Tá Ah... Mastery é um... De Jinx eu sei como funciona, mas... É basicamente, você tem que esperar um inimigo estar sendo atacado pela sua equipe Você se joga lá Faz o combo do Q E dá ataque básico com o botão direito com o E ativo, entende? Então você aperta E uma vez e bate no inimigo para causar mais dano que o normal Ou seja, morrer Essa é a minha função Não, Lara, é só você esperar o momento certo Você não pode ir para cima muito cedo, você tem que esperar o momento certo Tá, eu não estou aqui mais aqui com o Minion Ó, tenta bater nos Minions, Lara, tenta bater nos Minions Bate, Lara, bate Não, eu tenho um Minion Retrocedeu nunca Não vai Eu não sei jogar com as minions Lara, volta Lara, volta, você está embaixo da torre, Lara Não achei ele Esoporizou Lara, pelo amor de Deus, Lara Pelo amor de Káti, acerta alguém Não, eu não sei acertar ninguém É, acertou Vai, Lara, ataca a torre, Lara. Vai, vai, ataca a sua bodega. Aperta, vai. Lara, aperta esse pra causar mais dano ainda. É só uma vez que precisa apertar. Boa. Já tá indo muito bem, Lara. Nossa, como ele é leve. Agora volta lá. Volta lá. Foi por pouco, Lara. Lara, não se desespere, Lara. Minha gente, eu quero ver, meu filho. Ela tinha socorro. Salvei. Obrigado. Vai lá, que é a maceira do BR. Corre. Eu não sei se eu cheguei com essa personagem, não faço nem ideia de quem que tá com a cara dele. Eu só... Os puta, gente. Eu não tô fazendo isso. Gente, a Lara nunca jogou o LOL, ela não faz ideia do que tá acontecendo, mas vamos tentar ajudá-la. Não, assim, já... Um partido de um ou outro, assim, não ganhei ninguém, né? Tanto é que a gente vai compulsando, você bate e volta, bate e volta. A gente não sei como funciona, mas... Ó, Lara, vai, mata os minions, Lara. Aperta Q, Lara. Aperta Q. Não, Lara, aí não, Lara. É na torre. Lara, é pra você proteger a nossa torre, Lara. Ó, nome do vídeo. Hashtag porralara. Porralara. Poxa vida, poxa vida. Hashtag mais do... Lara, 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 vem comigo aqui, Lara. Tá, você aqui. Eu sou a mulher que voa. Que mulher alada. Mulher que avua. Eu aqui, ó, Lara. A Lara, ó o rag voador aqui. Eu já tô vindo, eu te vi. Vem aqui, Lara. Vem. Lhe ensinarei tudo. Tá, já te achei. Vem comigo, Lara. Tô fazendo. Lara, vem comigo, comigo. Ou seja, eu não vou deixar você morrer, não. Um aliado foi eliminado. Aqui, Lara, agora por aqui, ó. Por aqui, aqui na moitinha, Lara. Aqui na moitinha. Tá, tô indo na moitinha. Agora, você fica esperta pra você atacar quando eu mandar. Tá. Agora. Agora. Ô, 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 Lara. Lara, eu falei... Era pra ter atacado, Lara. Eu ataquei, eu dei só uma... Só que eu dei uma espadadinha. Não foi Lara. Não foi Lara, não foi o que eu ataquei. Tem que eu puxar esse personagem. Ela precisa ter matado. Eu não sei jogar com esse personagem. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou vir pra ele e falar agora. Ela fica parada. Ela tá pensando, gente. Ela tá carregando. Pera. É lag mental. Não, brin. Carregando. Eu morri. Eu morri. Ai, meu Deus. Ah, não. Tô indo com... Ai, não, não, não. Por favor, por favor, por favor. Bate aqui, Lara. Não, não. Dá W não, cara. Caceta, viu? Ai, socorro. Corre, Lara. Ai, ai, ai. Vou morrer. Vou morrer. Não, não, não. Não, não. Cuidado. Meu Deus, Hag, cuidado. Hag, você tem a sua suprema? Não, não tem, né? Não, eu gastei. Eu quero dar um triple kill aqui, cara. Como que você joga com esse personagem, cara? Como que você joga com esse personagem? Ah, meu Deus. Eu não sei, jogou. Lara, corre, Lara. Lara. Lara? Tô morrendo. Tô correndo. Tô correndo. Ai, meu Deus. Tô correndo. Vou morrer. Ai, meu Deus. Lara, aperta a W. Aperta a W. Aperta a W. Nossa, a gente fala aperta a W. Ela demora um ano pra apertar o... Pronto, pronto. Agora volta pra lá. Lara, a sua suprema faz você ficar o The Flash. Você fica mais rápida e ataca mais rápido. Então, é o famoso. Se tá todo mundo atrás de você, aperta R pra fugir. Bicho, eu não sei jogar com esse negócio, né? Eu queria saber jogar com esse personagem, mas eu não posso ver com esse personagem. Olha o sangue aí, vai. Mas deu, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Eu morri. O nome do vídeo deveria ser... Fui ensinar a Lara a jogar logo e olha o lugar. Fui ensinar a Lara a jogar logo. Que deu. Derrota. É bem isso mesmo. É bem isso. Apoio o nome do vídeo, porque olha a vergonha que eu tô passando. Lara, por favor, você é novata no jogo. Não seja por isso. Lara, você não comprou item, Lara. Não. Lara, você não comprou nenhum item, Lara. Eu não sei onde eu comprei item. Aperta a P de passarinho. Aperta a P de passarinho. Compra os três itens essenciais da segunda fileira. Aperta a P de hashtag porra Lara. Aperta a P de passarinho. Comprei um item. Aperta a P de fazer o que eu comprei também. O, foi. Aperta a P de passarinho. Mereza. Vamos ver. Pró. Comprei os itens. Vamos ver quem você comprou de item. Da próxima vez, comprou um item chamado dançarina afrontado, quando você tiver dinheiro. E aí você vai ficar forte. Help! Me luta! Me luta, Rag! Pelo amor de Deus! Rag, você tem Suprema pra quê, Rag? Rag, pra que você... Rag. Ai, eu morri! Eu pisquei, eu morri! Não! A Lara, tá 07. Ok, Lara. Lara, compra itens. Você tá morta. Aproveita e compra itens. Compre os itens aí que tá precisando. Eu não tenho dinheiro pra comprar, só tem coisa. Você tá com a bota? Você tá com a bota? Meu deus, eu vou ali de novo, velho! Eu não sei o que vai acontecer! Pô, de macio, depois assim, ó... Você bate a cabeça no teclado e... Aperta todos os botões ao mesmo tempo. O resto é história. Eu não sei o que vai acontecer! Meu Deus! Gente, socorro, gente, socorro, gente, socorro, gente, socorro, gente, socorro! Ó, ó, a Lara matou alguém pra salminha. Eu matei? Ah, não, não matou não. Ah, nossa, não faz isso de mim com meu coraçãozinho, Hager. A Lara pensando que matou alguém, mas não foi dessa vez. Morre! Eu não sei como joga, velho! Lara, aperta o botão direito no inimigo pra atacar ele. Eu tentei, eu fiz isso e nem funcionou! Ó, Lara, você poderia ter atacado esse cara aí pra poder matar o inimigo ali, o Darius. Quer dizer, o... O... Caraca, esqueci o nome dele. O Gary. O Gary. O Gary. Morre, 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 morre! Ai! Run, 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 run! Morreu, Lara! Morreu o Haggis! Eu só vi o foguete da James passando e aí eu morro. Morri nada. Peraí, a Lara é qual personagem? A Lara é o Mastery. A Lara é o Mastery. Mastery? Eu não faço nem tese em minha conta. Não, se a Lara é o Mastery, ela matou um sim. Eu matei? Eu matei! Olha só, tô melhor do que ele tá na última partida! Meu Deus, que macaco chato! Vai, Lara! Ataca o cara ali, Lara! Ataca esse cara, Lara! Ataca esse cara, Lara! Ataca esse cara, Lara! Tô tentando! Tô tentando! Vai, Lara! Aperta R! Aperta e atira nele! Atira nele! Eu tentei! Não! Quem foi? Vai, Lara! Atirei em alguém, Lara! Atira nesse cara aí, atira nesse cara aí! Lara, vai! Bate nele, Lara! Bate nele, Lara! Vai! Boa! Boa, Lara! A Lara vai matar alguém! A Lara... Quase que a Lara mata ele! Meu Deus, olha só! Nossa senhora! Mano do céu! Mano do céu! Não posso ter jeito de não fazer não! Mano do céu! Mano do céu! Não sei que tô com medo! Começa a piscar um monte de coisa na tela! Não faço tempo! Não faço tempo de não! Dá pra criar esse cara! O problema é que o Garen é um boneco muito retardado! Ai! 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 Meu Deus! Ai! Não! Não! Vai, Lara! Vai, Lara! Corre, Lara! Lara, não! Peraí não, Lara! A Lara tava se salvando e ela volta pra luta! Como assim? Lara, você tem que ficar longe dos inimigos, apertar W pra se curar, aí você volta, Lara! Vai, Lara! Vai, Lara! Ataca a Jinx, Lara! Lara! Lara, volta! Cadê? Corre! 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 Eu morri! Eu morri! Eu morri! Katia do céu! Todo mundo morreu! Apertei todos os botões e não funcionou! Raggy corre lá! Raggy! Puta, Raggy! Boa! Boa, Raggy! GG, guys! Foi um sucesso total essa partida ali! Derrota! Ó, GG! Coisa linda! Gente, essa foi o League of Legends da Central! Ó, daora! Lindo! League of Legends da Central! Espero que vocês tenham gostado dessa partida incrível! Super definida, assim, balanceada! Plays maravilhindo! Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida! Lara, o que você achou dessa experiência League of Legends online? Vergonhosa! Ô, Raggy, você acha que ela tem futuro? Não! Um grande zé! Ô, pra mim! Nossa, não foi zero, 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 zero! Porque eu matei um! Aham! Então... Zero, zero... Zero ponto um! Vocês viram, gente? A Lara matou uma pessoa de Mastery! É fantástico! Só veio aqui na Central! Olha, vindo de mim, isso é muita coisa, ok? Tipo uma partida fantástica! Gente, se vocês quiserem ver mais League of Legends, comenta aí, tá certo? Comenta aí o que vocês querem ver aqui de gameplay na Central! Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência! Deixa aquele like pra fortalecer! Compartilha a Central com os seus amigos e a gente se vê nos campos de batalha! Até mais! Isso! Muito bom, muito bom!